olá gente hoje vou estar dando início a uma série de vídeo aulas e ensinando a vocês aí é como estão criando um site em html é ligado com css ou seja html junto com css aí para o site de você ficar bem estruturado site simples e um site que fica bacana também com css eu adoro trabalhar com css que é muito perfeito é ótimo é onde deixa nosso site é bem estruturado e isso é um jeito muito simples certo que eu vou estar ensinando em html claro eu que tem outras formas de estar fazendo um site que é mphp também que eu utilizo é a forma mais utilizada por mim certo que eu mais utilizo é o php para estar fazendo os sites que daí eu posso estar criando está ligando um banco de dados etc certo mas esse não foco nosso foco aqui é o html então vamos lá primeiro aí ó primeiro vou estar mostrando aqui para vocês o meu site ainda não está no ar hoje é sábado então segunda-feira o meu site vai estar no ar para vocês estarem acessando então embaixo no conteúdo desse dessa vídeo da série de viola certo o link vai estar aí embaixo para vocês estarem acessando certo está mostrando aqui para vocês como vocês podem ver aí na tela gente esse é meu site certo que vai estar aí para vocês estarem acessando na segunda-feira segunda meu site vai para o ar fique ligado que era sua visita em então tá vamos dar início primeiramente aqui vocês vão criar uma pasta onde vocês vão deixar salvo o site de vocês certo e para visualizar o site de vocês no seu no seu navegador eu aconselho que vocês baixem o amp serve que também vai estar disponível aí para download no meu no meu site certo então eu criei uma pasta certo no 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 amp então aqui ó depois instalado o seu nome vai ficar no disco local não vou estar ensinando aqui nessa vídeo aula vai ter no site aí para vocês também uma vídeo aula ensinando a mexer no amp serve certo então meu computador diz colocar o amp que eu vou estar mostrando o caminho para vocês por causa que vocês precisam entrar no amp www não apague nada que tiver dentro dessa pasta certo vai ter só essa parte de índice aqui para vocês aí dentro dessa pasta do www e vocês criem aqui uma pasta com o nome do site de vocês ou o que vocês quiserem certo dentro dessa pasta a gente que uma pasta chamada e-mail que a gente vai salvar todas as imagens do nosso site utilizada no site certo então vamos lá do início depois de baixar do driver vocês vão abrir clicar duas vezes aí vai estar disponibilizando vou estar disponibilizando aí para vocês também do nível para download certo no site então tá depois de ter aberto do nível a gente vai clicar aqui em html certo e a gente vai ter isso aqui esse código aí já inserido então aqui a gente vai mudar o título certo meu primeiro site vou colocar aqui vou usar esse título na vídeo aula vou salvar aqui entendeu file é save você vai na pasta onde o que é na mesma na pasta que eu criei dentro do amp então vou colocar aqui index.php php não costume de estar usando ponto html não precisamos colocar aqui o ponto html porque ele já vai salvar automático que a gente clicou lá html então vamos salvar aqui e na pasta que a gente vê que já está criado o nosso index certo se a gente clicar aqui eu vou abrir com o google chrome né porque senão eu uso mais o firefox mas aqui eu vou estar usando o google chrome o google chrome para estar mostrando para vocês que ele é bem mais rápido opa vestindo dois a mês e meio tá então tá aqui fica o caminho certo se a gente clicar só no email vou colocar localhost e localhost aí já aparece na nossa pasta do amp aqui e a gente vai lá na nossa pastinha onde que a gente criou aqui são todos meus projetos né e o projeto seus projetos então a gente clica na pasta onde que a gente criou e tá aí aqui nossa página em branco que a nossa índice certo então agora a gente vai colocar vai começar a criar nosso conteúdo para tá colocando aí no nosso site então aqui eu vou dar tá dando uma uma explicação para vocês básica certo é aqui ó na body significa com o nosso onde vai ficar todo o nosso conteúdo tudo que a gente colocar no site vai ficar aqui ó no meio dessas tags certo no meio do body certo o rio o rio o rio aqui ó é para onde vai ficar nosso título certo seja é o rio significa essa parte aqui da aba do nosso navegador certo que fica lá nosso título se a gente tirar o título só me dali vai aparecer aqui embaixo vai bagunçar o site então tá deixa eu salvar aqui para mostrar pra vocês ali que o body é só o conteúdo certo o ali onde vai ficar todo o nosso conteúdo e estrutura vai ser estruturado com css certo então vamos lá primeiro para a gente está ligando o nosso css aqui a gente vai tá criando aqui um style tem uma uma tag aí chamada style e fechem essa tag no centro da tag vocês vão colocar isso ó chave aqui é um ponto de exclamação e dois traços certo pulem de linha e coloquem dois traços e um sinal de maior sinal de menor sinal de maior e essas tags certo de comentários gente receita de bolo isso daqui viu sempre que vocês sempre que vocês sempre que vocês sempre que vocês vão estar criando aí um c7 css ou css certo css junto com php com php sempre falam php html vocês vão estar utilizando isso aqui dentro da página certo entre a reader certo e o body é aqui esse vai ser nosso css certo certinho então tá dentro da body aqui eu vou criar uma uma div com nome com id geral 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 e aqui a gente fecha a div essa div significa que seja um conteúdo separado de cada como fala é tipo como se aqui fosse é o corpo do nosso o nosso site certo então aqui temos o corpo a gente precisa colocar o coração colocar pernas braços e etc certo essas coisas e aqui é o nosso esqueleto o esqueleto do nosso corpo então css é o esqueleto do corpo certo nosso corpo nosso esqueleto então tá é id é o nome dado a nossa div geral ou seja a nossa nossa o nosso corpo certo então vamos começar a criar o nosso 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 site então vamos lá no css vamos colocar um sinal de jogo da velha certo porque jogo da velha porque a gente criou uma div com o id certo então a gente tem que colocar é é um jogo da velha para ele saber que é o id senão se a gente não colocar ele não vai diferenciar certo então coloco geral ali abre e fecha chaves certo essa chave vai ficar os nossos comandos para a div geral certo então vamos colocar aqui um tamanho para o nosso site primeiro 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 meu site aqui vai ter 800 pixels ponto e vírgula por 600 pixels esse vai ser meu site vou criar uma borda aqui para mostrar para vocês que vai ficar 800 por 600 certo border um pixel sólido com uma cor preta certo ponto e vírgula e eu fico falando ponto e vírgula que eu vou insistir em ponto e vírgula em todas as vídeo aulas gente todas as vídeos aulas para que vocês não esqueçam desse ponto e vírgula porque às vezes muita gente está criando o seu site e sem querer esquece de um ponto de vírgula no css certo tipo aqui coloco um comando da borda terminou o comando da borda eu boto um ponto e vírgula certo ponto e vírgula porque esse ponto e vírgula para fechar para ele saber que fechou para ele saber que acabou o nosso comando de borda se a gente não colocar a borda a mágica da borda não vai acontecer certo então a borda não vai ser inserida no nosso site então eu vou insistir toda vez que eu terminar o comando aqui eu vou falar ponto e vírgula para que vocês não esqueçam certo então tá salvei aqui vou atualizar aqui para vocês verem tá aí ó 800 por 600 pixels pixels certo então tá agora vou criar mais uma div aqui ó certo eu vou abrir uma tag de comentário aqui para dividir meu site para mim saber onde fica certinho então coloca aqui abre topo e aqui embaixo eu vou abrir a tag de comentário de novo vou escrever fecha topo para que isso para me organizar mais o meu site para mim depois quando precisar de alguma coisa eu saber onde vai ficar nosso a nossa parte certinho nosso todos os as partes do nosso corpo certo então aqui é a cabeça é o topo então aqui a gente vai criar então uma div é com um id de banner underline topo certo esse é meu nome é o nome do meu do meu banner topo é o que eu coloquei vocês podem colocar qualquer nome e entre essa div eu vou colocar o conteúdo que vai ficar lá no nosso topo então aqui eu vou abrir uma tag de vou fazer mas eu vou abrir uma tag de comentário também aqui certo para mim saber certinho onde está localizado todo o nosso todo o nosso css do nosso site certo eu vou separar também eu separo lá embaixo e separo em cima então a div geral ela pode ficar aqui não precisa ficar ali embaixo e aqui eu vou colocar topo certo pois aqui topo então aqui embaixo eu vou colocar tudo que é do nosso topo então jogo da velha abre e fecha chaves opa o nome o nome banner topo abre e fecha chaves também outra coisa não esquecer do jogo da velha senão não vai aparecer também ele não vai reconhecer o nosso id certo o nosso nome do nosso topo então aqui pro topo eu vou criar aqui um tamanho de 800 que é o de ponta a ponta do nosso site ponto e virgula um tamanho aí de sei lá vamos colocar aqui um cento e cinquenta pixels certo ctrl s então tá aqui tá aqui o nosso o nosso topo não apareceu pequeno eu vou te colocar um um background ali pra vocês verem que ele apareceu lá certo vou colocar aqui um background vermelho certo tá aí ó nosso topo mas como eu dei só como nosso site aqui só tem 800 por 600 certo eu não vou colocar esse banner nosso banner certo vai ser um nosso banner vai ser como que eu posso dizer nosso banner vai ser criado com css é outra parte boa do css a gente não precisa ficar ficar é criando banner e tal certo então tá bom depois de ter criado aí nosso nosso topo nosso banner do topo vou colocar vou colocar aqui vou criar outra div id nome de logo que vai ser o logo do meu site então aqui eu fecho a div certo nunca esqueçam de fechar a div senão o site vai ficar meio bobão certo e eu vou colocar uma imagem certo mas eu não vou adicionar essa imagem aqui eu não vou colocar tipo img certo e vou pegar o não vou pegar a imagem de lá certo não vou pegar a imagem e vou adicionar aqui certo poderia fazer isso então ctrl s aqui ó a imagem iria aparecer certo vocês tão vendo aí ela apareceu mas eu não vou fazer isso por quê porque eu não vou conseguir adicionar conteúdo aqui ó nessa parte branca ou coisa e tal então eu vou lá e vou apagar isso vou deixar sem a imagem ali por enquanto ó aqui a gente vai colocar só as letras e outras coisas certo então aqui jogo da velha certo colocar logo e aqui eu vou colocar background url eu vou escolher aqui nosso logo nosso logo e vamos dar um ponto e vírgula vamos lá pra gente ver o que acontece e ele sumiu aí você me pergunta pô ele sumiu mas por quê porque a gente tem que ver o tamanho certinho pra colocar na nossa na nossa no nosso css certo senão ele também não vai reconhecer como aqui ó se não tiver o tamanho ele não aparece entendeu gente então vamos lá aqui na minha imagem tem 309 por 151 então height 309 ponto e vírgula ponto e vírgula por 151 pixels ponto e vírgula dá um ctrl s e agora sim minha imagem apareceu certo então tá e uma coisinha aqui que eu vou falar pra vocês também é sobre as divs certo vocês viram aqui aquele monte de divs e a gente vai criar várias outras divs seguindo esse o nosso seguindo a nossa no nosso curso na nossa vídeo aula certo só que acontece porque eu tô fazendo um monte de dígios porque pra porque criando div a gente pode organizar certinho o nosso site a gente pode colocar tipo o nosso logo aqui ou ele aqui ou então embaixo o nosso rodapé no meio certo a gente pode definir certinho usando div a gente pode definir mais certinho usando div porque é uma forma fácil de organizar o site entendeu fica melhor porque é usando a div a gente pode jogar os ids no css e a gente pode estar movimentando aqui o nosso conteúdo da nossa div pra qualquer lugar certo então tá aí gente na próxima vídeo aula vou tá mostrando pra vocês aí como tá colocando mais coisas no nosso banner e no nosso topo e mais pra frente aí o conteúdo rodapé e etc certo então até a próxima vídeo aula tchau tchau tchau